Fala, rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que tá moda aí no YouTube hoje em dia, né? Que é a coisa sobre a moeba, assim Eu comprei essa moeba aí no post, se diz, né? Meu, eu falei assim, eu vou fazer alguns vídeos Que legal, né, mano? Legal fazer, né? Meu, o que eu vou fazer? Eu peguei alguns pokémons Já que eu tô brincando de bastante Pokémon GO aqui, né? Tô me divertindo Amanhã, inclusive, eu vou mostrar um vídeo de Pokémon GO Fiquem ligados aí, beleza? É que hoje eu tava sem voz pra pegar um Pokémon, meu Eu pensei, que eu não cubro um Pokémon na vida real com a moeba? Ó, eu tenho um Pikachu Tenho um Pikachu E eu tenho um Snorlax Qual que eu posso cobrir, mano? Acho que o Snorlax, né? Vamos lá, vamos pegar nossa Nossa, minha moeba tá gelada, velho Será que ela ficou na coisa, mano? Será que eu consigo cobrir? Nossa, assim, ó Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu cobrir o Pikachu Vou cobrir o Pikachu Pera, pera, pera Será que dá pra cobrir? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu acho que dá Meu Deus Meu Deus, calma, tem um monte aqui ainda Calma, 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 calma Olha lá, que bonitinho Pikachu Pikachu Ai, meu Deus Ai, tem uma bosca também Ai, Pikachu Ai, que legal, mano Acho que, mano, se tivesse várias e várias amoebas Dava pra fazer um bagulho muito bacana, mano Olha que bonitinho Cheio de amoeba Ai, meu Deus do céu Bom, galera Espero que vocês tenham gostado A gente cubra lá, mano Ela tá tirando uma pira, mano Dá pra cobrir o Magma também, né, mano? Que legal Eu vou comprar mais, mano Pra cobrir todos os bichinhos de Pokémon que eu tenho, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido aí, mano Olha no que deu Olha no que deu Então, eu espero que vocês tenham curtido Já sabe Life favorito Também se tem achado E é Não, galera Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Demorou? Tem isso aí Beijão e tamo junto, viu? Tchau